Eu vim aqui, mas não foi pra demorar Eu vim aqui, mas não foi pra demorar Foi pra conhecer, oiô, pra conhecer, aiá Pra conhecer o morador desse lugar É no balanço da Rabeca, é no balanço do trem Não vai e vem dessa onda, samba caboclo também É no balanço da Rabeca, é no balanço do trem Não vai e vem dessa onda, samba caboclo também Hoje tem samba de boda e capoeira Segunda gorda da Ribeira, segunda gorda da Ribeira Bandeiros a pumba, corte, é o lado a lado Enfeitando o meu reisado, vou seguir a multidão Tem festa na Ribeira, é segunda-feira Dia de paz e harmonia, o povo comanda a folia Tem festa na Ribeira, é segunda-feira Dia de paz e harmonia, o povo comanda a folia É no balanço da Rabeca, é no balanço do trem Não vai e vem dessa onda, samba caboclo também É no balanço da Rabeca, é no balanço do trem É no balanço do trem, não vai e vem dessa onda, samba caboclo também Hoje tem samba de rosa e capoeira Segunda gorda da Ribeira, segunda gorda da Ribeira Bandeiros a pumba, corte, é o lado a lado Enfeitando o meu reisado, vou seguir a multidão Tem festa na Ribeira, é segunda-feira Dia de paz e harmonia, o povo comanda a folia Tem festa na Ribeira, é segunda-feira Dia de paz e harmonia, o povo comanda a folia Nelso da Rabeca mandou dizer Que Dona Meninita já vai cantar Nelso da Rabeca mandou dizer Que o pandeiro de Venâncio já vai culpar Nelso da Rabeca mandou dizer Que é heridão do bolo, já vai tocar Nelso da Rabeca mandou dizer Que é disco bravo, já vai cantar